Música Estamos de volta com Esporte 10 O assunto agora é o futsal piauiense Vai começar o campeonato profissional de futsal E desta vez, número recorde de clubes que irão participar do torneio O campeonato piauiense de futsal vai contar com 16 equipes Que estarão brigando pelo título e por uma vaga da Taça Brasil Esse campeonato de 2014 a gente espera uma competição bem disputada Jogos bem acirrados Um bom público que vem comparecendo ao ginásio A gente espera que essa equipe trabalhe para brigar dentro de quadra Não extra quadra E que sejam jogos a nível do nosso futsal O presidente da Federação Piauiense de Futsal, Marco Said Está otimista com a competição Devido ao número de clubes que irão disputar A gente vem fazendo um trabalho nas categorias de base Desde 2005, 2006 Então a quantidade de equipes participantes nessas categorias 15, 16, 21 equipes Então em termos de atletas de qualidade nós temos bastante espalhado nesses nossos bairros Então o que a gente espera é um campeonato Como sempre digo, de bom nível, bons jogos E pedir ao torcedor que compareça ao ginásio para torcer para as suas equipes Sendo 16 clubes disputando o campeonato Marco Said já tem pronto a forma de disputa e o regulamento A gente já tem o regulamento do campeonato de 2014 Infelizmente alguns que não compareceram, que mandaram representantes Não ficaram insatisfeitos E a gente vai reunir novamente para ver a nova maneira de disputa de 2014 Passando por reformas O presidente da Federação lamenta mais uma vez a ausência do ginásio Verdão O Verdão nos faz muita falta Porque a maioria dos nossos ginásios tem qualidades que nós procuramos, claro Mas o número de público é muito pequeno A quantidade de gente que está procurando os jogos do campeonato estadual de futsal é muito grande A capacidade de 1.700 no máximo é a capacidade do ginásio Então fica muito pouco para a quantidade de gente que está procurando os jogos Nesse caso, os ginásios particulares deverão ser usados para a competição correr normalmente Nós vamos usar o IFP Centro e Sul Nós vamos usar a Universidade Federal A PCEF E a Fundação Cidadania Timão Tá aí, começa agora em outubro o campeonato Piauí de futsal E mudando de assunto, saindo das quadras para campo Vai começar também a Copa do Nordeste Por que vai começar? Porque o Piauí Esporte Clube já tem tudo planejado e pronto para essa competição Que começa em fevereiro para o futebol piauiense Nós já estamos sentando e montando todo o planejamento Um planejamento de trabalho, de início de trabalho De formação de elenco e comissão técnica Já sabemos qual é o grupo, já sabemos os adversários Tivemos uma sorte de ter o moto Porque está na mesma situação do Piauí Que tem que bancar as despesas de tanto de quem vem jogar na cidade De quem e quando vai, então já diminui Porque agora ele paga a dele e eu pago a minha Vamos trabalhar agora para esses outros dois adversários Que é o Náutico e o Salgueiro Você chegou a ter uma coça preliminar com os clubes Que serão teu adversário lá no dia da abertura da Copa do Nordeste? Rapaz, tive até o Náutico que estava achando o grupo muito fácil Um grupo que ele achava que ia se classificar Porque tradicionalmente, os outros dois estavam estreando Como o Moto e o Piauí estavam estreando E o Salgueiro era o adversário normal dele de jogar na cidade Só que ele vai ter uma surpresa Ele acha que vai ser fácil, mas não vai ser fácil para o Náutico não O técnico Paulo Ricardo Moroni tem um contrato com o Piauí até dezembro Esse contrato vigora ainda? Você já estuda a possibilidade de ter um outro treinador? Não, tudo a gente tem que analisar A gente tem que ver essa situação também Porque o treinador tem um contrato mais para esse ano Como a competição é a partir de janeiro e fevereiro A gente tem que estar conversando, estamos sentando para ver isso aí Ele vai vir a Teresina E aí nós vamos sentar e vamos estudar como é que vai ficar a situação O Jacó, para disputar a competição a Copa do Nordeste Precisa formar um seu esquadrão para não passar vergonha, né? Claro, nós temos que trabalhar com nossa base Mas temos que reforçar Sabemos que o nosso time está apto a jogar aqui com o nosso adversário Agora com a competição a nível nacional nós temos que formar um time Para não passar vergonha É a primeira vez que está disputando o estado do Piauí Essa competição nacional, a Copa do Nordeste Então nós temos que formar um elenco para fazer bonito Representar bem o nosso estado Mudando de assunto, eleição no Piauí, quando acontece? Olha, a eleição tem que acontecer até novembro Até novembro ela tem que ser realizada a eleição Até novembro nós vamos estar fazendo a eleição Candidatos? Já tem nomes? Não, até agora não Não tem nenhum candidato ainda propenso ao Piauí não Mas nós estamos conversando e vamos ver que até lá a gente resolve tudo isso Voltando ao assunto da Copa do Nordeste Os jogos deverão ser mandados no Albertão ou Lindolfo Monteiro? Olha, nós disputamos essas duas possibilidades Eu acho que o Lindolfo Monteiro é um estádio bom Para disputar alguns jogos com times que não tem tanta expressão de tossida, né? Não tem tossidas aqui Mas um adversário como o Náutico é bom no Albertão Para você trazer ele e levar a tossida ao estádio Setor financeiro, Jacob Como é que a diretoria está trabalhando para bancar as equipes de fora? No caso, o Salgueiro e o próprio Náutico, já que vai haver um acordo com o moto Olha, é justamente isso Nós já começamos, mandamos projetos Já temos uns projetos já encaminhados Já tem pessoas analisando nosso projeto Vendo a visibilidade de bancar essas despesas Nós sabemos que tem que ter um caixa Para que isso aí, para a gente não passar perreio Montar um elenco não vai ser um elenco barato Vai ser um elenco relativamente caro Porque são duas competições logo de início Que é a competição que é o Estadual e a Copa do Nordeste E também fazer essa despesa Que é bancar os adversários Então a gente já tem alguns projetos Esses projetos já foram mandados Estamos aguardando a resposta Mas acho que vai dar tudo certo E o Piauizão Vibrante já trabalhando Seu planejamento para a temporada de 2015 E como o Jacobi Júnior falou agora há pouco Olha, Campeonato Piauiense Copa do Brasil E também Copa do Nordeste Daqui a pouquinho vamos debater este assunto Com a Neila e com o Gilmar Silva Porque o assunto continua sendo o futebol Continua sendo o Campeonato Brasileiro da Série D O River venceu de goleada A equipe do Guarani E agora está na justiça para entrar na próxima fase Público pequeno para o último jogo do River Pelo Campeonato Brasileiro da Série D Em campo, as duas equipes já não tinham mais chances de classificação E logo aos 12 minutos do primeiro tempo Tiago Marabá recebe e bate cruzado Fazendo 1x0 para o River Enquanto o Guarani de Sobral Procurava explorar os contra-ataques Mas quem marcava mesmo Era o River Desta vez Eduardo de Cuca Legal Faz o segundo do time tricolor E só dava a River Agora foi a vez de Tiago Dias Marcar o terceiro gol Para o time tricolor Sem deixar o Guarani jogar O River Marca o quarto gol Com Varley O quinto gol Veio com ele Eduardo Já no final do primeiro tempo Outra vez Eduardo Ele marca O sexto gol Para o time tricolor E com o início do segundo tempo Varley Volta a marcar O sétimo gol Para o River O Guarani de Sobral Marcou seu gol de honra Com o Suzuki Com o placar final de 7x1 Os jogadores do River Vão até a torcida E agradecem E dão adeus Ao brasileirão da Série D Tá aí o time do River Adeus não porque segura um pouquinho Os jogadores voltaram a treinar Na última terça-feira Seria uma despedida dos jogadores Mas surgiu um fato novo Daqui a pouquinho vamos debater este assunto Porque o assunto agora em debate É o futsal piauí Se eu receber agora aqui a Neila E o Gilmar Silva Eu começo com a Neila Neila, bom dia Mais uma vez É um prazer estar te recebendo aqui no Esporte 10 O que você pode falar do futsal piauí Bom dia, Cidney Bom dia a todo mundo que está ligado aqui na Antena 10 Nosso futsal mais uma vez vai começar Um bom calendário E recheado novamente Cheio de equipes Mas um campeonato que promete muito Ainda mais nessa disputa adulta Que a gente já tem grandes equipes Como é o caso da equipe do Crença Que foi campeã no ano passado O Cajuína que sempre chega forte Equipe da ABB também nessa disputa E mais equipes Foi o recorde esse ano 16 equipes disputando Mostrando também que o nível do futsal Pode ser bem maior do que já é Pelos jogos que nós acompanhamos no ano passado Dá pra dizer sim Já dá pra revelar talentos? Dá pra revelar talentos O problema é escolher quem já é favorito Pra essa disputa Porque É verdade Muito nome bom chegando Essas equipes estão se reforçando cada vez mais E o bom também no futsal O trabalho que é feito Da base até o adulto Consegue a cada ano que passa A gente ter mais talentos aparecendo aí E mais jogadores se destacando Por isso que é até complicado dizer Quem é que pode estar se destacando Dentro desse campeonato Tem favorito? Fica complicado Mas eu vou colocar os três Que estão sempre disputando A ABB, Crença e Cajuína Acho que vão chegar novamente Como equipe mais forte As três equipes já estão treinando Desde o início do mês Então com esse preparo todo Acho que eles vão chegar bem mais focados Gilmar Silva Bom dia Gilmar Mais uma vez aqui no Esporte 10 O futsal pra ti Gilmar Bom dia Silvio Bom dia a todos do Esporte 10 Futsal do Piauí forte Ele sempre foi forte No ano passado tivemos uma competição muito boa Onde o Crença foi campeão Desbancando o time mais forte Que era o time do Cajuína E a Neyla está com barra de razão O futebol A tendência é que este ano O calendário sendo bem preenchido Como está sendo Tem realmente uma boa competição E o Crença Tentando abrir o campeonato O Cajuína sempre contratando A mesma coisa também Com a ABB Com bons jogadores E o ruim é que não vamos ter jogos Mais uma vez no Verdão Os jogos irão acontecer Lá em Timor No Jornal da Cidadania Na Caixa Econômica Federal Também Na quadra da IFE No IFE também Na IFE Sul Mas eu acredito sim Numa grande competição E eu concordo plenamente Com a Neyla Eu acho que os favoritos São realmente os do ano passado Que chegaram na frente Mas vamos ter uma competição Bem interessante Olha super interessante E com grandes jogadores E o Marco Sai Durante essa entrevista Ele deixou bem claro Que desta vez Vai trabalhar A cota financeira Pelo menos Um preço simbólico De ingressos Tá certo Cid Eu concordo com ele É o público De mil a mil e quinhentos torcedores Pagando dois ou três reais Ajuda Ajuda Neyla Ajuda muito ainda mais Porque a movimentação Das modalidades Que a gente tem no Piauí Com esses torneios estaduais Sendo disputados A que mais movimenta público Não tem como a gente negar É o futsal Sempre com ginásios lotados De categoria de disputa Sub-11 Até o principal Principalmente o principal Então acho que tá na hora E é uma ajuda também Futuramente Quem sabe a federação Dá pra essas equipes Uns torneios Como a Taça Brasil A média público alta Alta e dentro de quadro A qualidade técnica Incrível Eu acompanho Você que cobriu Todos os jogos Ano passado Eu tava observando Na antena 10 Principalmente os jogos Em Timor Lota todos os jogos Lá em Timor E quando chegava o clássico Crença e Cajuí Aí é que lotava mesmo Olha só lembrando Que a competição Começa a partir do dia 4 E nós estaremos Cobrindo todos os jogos Do futsal piauí E mostrando os gols Aqui no Esporte 10 No quadro falando de esporte No Fala Piauí E no balanço esportivo Dentro do balanço geral Saindo das quadras Para o campo O nosso tema agora gente É Copa do Nordeste Piauí Esporte Clube Um dos nossos representantes Como vocês poderiam Ou avaliam As declarações Do Jacobi Júnior É Taio Eu acredito que Claro Falando até do grupo Do Piauí Pegou um bom grupo Vamos dizer Pra se iniciar Na Copa do Nordeste Pegou um torneio grande Como é Ainda mais que as equipes Piauí Estavam acostumadas Somente a jogar Campeonato Piauí E a Copa do Brasil Então acho que Com o planejamento Que o Piauí iniciou Desde janeiro E com o planejamento Que o Jacobi está Já fazendo Quase pronto Pra 2015 O Piauí tem tudo Pra ir bem Até surpreender Os adversários Que são mais fortes Claro a gente conhece Também o prestígio Que tem São mais fortes Mas se seguir com isso Acho que o Jacobi Acho que o Piauí Vão conseguir um bom resultado Ficar esperando Pra Copa do Nordeste Próximo ano Jumar O Piauí Esporte Clube River Atlético Clube Mas como o tema É o Piauí Eu vou te fazer A seguinte pergunta O Piauí vai ter pela frente O Campeonato Piauiense A Copa do Brasil Que já está Uma confusão danada Porque o Flamengo Também quer E a Copa do Nordeste Mas vamos logo Para as três competições Um grupo com 22 jogadores Não dá certo Um grupo com uma folha pequena Também em relação A grana Também não dá certo Não dá certo Está bem planejado Está planejado Pelas declarações do Jacobi Eu não tenho tanta certeza Se o treinador Vai ser o Paulo Ricardo Moroni Porque ele tem contrato Até dezembro com o Piauí Mas ele vai conversar primeiro Com a diretoria Nesse novo modelo Copa do Nordeste O Piauí num passado Bem distante Ele já foi vice-campeão Foi o antigo Nordestão Onde ele perdeu Para o Pai Sandu Isso há muito tempo atrás Foi para o Piauí Sport Club Foi o Piauí Sport Club Ficou vice-campeão Na época do saudoso Reinaldo Ferreira É, exatamente Mas na época do Nordestão Com esse modelo Copa Nordeste O Piauí participa E o River também E o Piauí Como ele frisou Ele disse que A Copa Nordeste Ele tem que reformular o elenco O Piauí realmente Tem alguns bons jogadores Que irão ficar No grupo Mas é uma competição Bem diferente Não dá para você fazer Comparar O time do Piauí Sport Club Vice-campeão do estado 2x2 E no 0x0 Contra o River Para a Copa Nordeste Eu vi equipes De menor expressão Na Copa Nordeste Este ano Que é o Portuguai de Mossoró Que o treinador Mesmo que está no River agora Flávio Barros Com a equipe muito forte E eu acho que o Piauí Tem que mudar muito O seu elenco Não que os jogadores Não possam servir Mas o Piauí Sport Club Está pronto Vai contratar Inclusive já Jogou até amistoso Alguns dias atrás Lá em União Onde empatou Mas eu acredito Que o Piauí Pela tradição Num passado Há muito tempo atrás Eu acho que o Piauí Tem tudo para fazer sim Uma grande campanha Apesar de pegar Um salgueiro forte O Náutico E o Morte Que está se reforbulando também Eu acredito que o Piauí Às vezes tem torcedor Tem torcida aliada O Motoclube ainda mais Que é mais capaz De trazer torcedor Como trouxe Para a Série D Diante do River Beleza então Olha O Esporte 10 Vai para um rápido intervalo No próximo bloco Vamos falar de Campeonato Brasileiro Da Série D River e STJD Não sai daí Eu volto Já já Música 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 Música